Você tá vendo aí, né? Você tá vendo aí qual que é o objetivo disso aqui? Como transformar o velho no novo. Como você fazer, às vezes, de alguns ingredientes tão simples, uma nova receita pra você ter melhores resultados. Eu quero te ensinar nesse vídeo sete passos pra você fazer um café, mas é um café diferente. É o café da sua liderança. Quer aprender? Esse é meu convidado. Tá servido? Bora! Bora brilhar! Tá aí, ó. Olha a prova. Tomei tudinho. Pois é. Gente, olha só. Você que tá chegando agora, você é meu amigo empresário, gestor, líder, você é profissional de vendas, você vai entender aqui nesse vídeo sete passos pra você ser um bom líder. Sejam muito bem-vindos aqui à TV do Vendedor, o maior canal de vídeos de vendas do Brasil. O único, hein? O único com mais de 2.500 vídeos gratuitos pra você treinar, capacitar e motivar toda a sua força de vendas. Meu nome é André Ortiz, sou professor da FGV aqui no Brasil e da FCU nos Estados Unidos, como também CEO da TV do Vendedor. Olha só, meu amigo, você tá chegando agora também? Manda ver aí. Pega o seu dedo maroto e manda ver aí no sininho pra você receber as notificações e também se inscreva, você não vai ficar de fora, né? Tem muita gente já acompanhando há mais de 15 anos. Olha aí, meu amigo, você é empresário, você é gestor, você é profissional liberal, você tá montando sua equipe e você tá meio perdidão ou perdidona, porque mesmo tendo experiência ou novato, você às vezes esquece de como ser um bom líder. E eu quero aqui realmente passar pra vocês como ser bom líder em 7 passos. O primeiro passo, anote aí, ó, tá vendo aí aparecendo aí a bolinha? O número 1, conhecer-se. É um dos mais difíceis. Um dos mais difíceis. Até me emocionei, difíceis foi boa, né? É um dos mais difíceis. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, eu vejo nas minhas aulas em todo o Brasil, é, professor, eu quero ser promovido, professor, eu quero ser gerente, quero ser diretor, quero ser CEO, quero ser VP. Cara, e ele consegue daí a promoção, daí ele volta pra mim e fala, professor, não gostei da brincadeira. Não gostei, eu fui promovido e eu não sabia que eu não sei como ser líder. Eu sei ser um especialista, mas liderar pessoas eu não conheço. Então o número 1 é conhecer-se. Não é demérito nenhum você olhar pra você e falar, não nasci pra ser um líder, não nasci pra liderar pessoas. Eu, eu consigo administrar minha carreira, mas quando é pra motivar outras pessoas, eu empaco, eu travo. Fechou! Já começa o número 1. Número 2, ser um excelente comunicador. Tá vendo aparecendo aí? Ser um excelente comunicador. Um bom líder, não é aquele que fala muito, mas é aquele que é entendido. É! Num e-mail, num WhatsApp, num vídeo, numa reunião. É você ter a certeza que você foi bem entendido. Isso é ser um bom líder. Número 3, se dê respeito para ganhar respeito. Alguns líderes acham que pra ganhar a confiança de toda a equipe, primeiro ele tem que ser legalzão, legalzona, tem que ser carismático. Não! Primeiro o respeito. E você tem que se dar o respeito. Às vezes o líder chega e fala, poxa, mas ninguém dá moral pra mim, ninguém dá respeito. Você tá se colocando respeito? Você chega lá, às vezes, de nada contra, mas você chega lá de barba por fazer, bonezão pra trás, bermudona, chinelo tudo arrebentado, tênis furado. Não tem nada a ver o se vestir, eu sei disso, não tem nada a ver. Mas é um exemplo que eu tô dando. O respeito, você fala muito palavrão, você não respeita as meninas da equipe. Você tem que se dar respeito primeiro, pra depois ganhar respeito. Pegou essa? Beleza! Número 4, você deve ser um especialista, tá vendo a bolinha aí? Um especialista de gente, um especialista de pessoas. Sabe o que você é, na verdade, meu amigo líder? Só vou falar pra você, tá? Ó, só vou falar pra você, pra ninguém ouvir. Você é um psicólogo. É! Ninguém manja mais de gente do que você. Você só de mapear um overview, né, uma visão geral na sua equipe, você já sabe. Paulinho não tá bem. Dona Maria hoje tá feliz, hein? Só de você olhar, você já lê comportamentos. Número 5, você deve ser um perito em, tá vendo? Dar e receber feedback. Essa palavra chique em inglês, que significa retorno, retroalimentação. Um bom líder não é aquele ditatorial, autoritário, faça isso porque eu tô mandando. Você sabe com quem que você tá falando? Meu, você vai ser sabotado. Dar e receber feedback é criar uma comunicação de leva e traz junto com o seu liderado. Dá espaço pro liderado também da opinião dele, cara. Pensa nisso. E a penúltima? Penúltima, influenciar pessoas pelo exemplo. É! Jesus Cristo, independentemente se você é cristão ou não, Jesus Cristo, ele era o exemplo daquilo que ele falava. E ele conversava com todos através de parábolas pra fazer as pessoas pensarem. Ele não dava informação fácil. Ele fazia as pessoas refletirem. Não é à toa que Jesus Cristo é Jesus Cristo. Mas assim, você influenciando pessoas pelo resultado, você é o exemplo. Influenciando pessoas para resultados, você deve ser o exemplo. Você deve muitas vezes explicar pro seu liderado a maneira que você quer. Você tá com muita dificuldade? Pega você na mão do seu liderado, vai lá e explica. Ó, é desse jeito que eu quero. Mas você é o exemplo. E por último, rufem os tambores. Rufem os tambores. O último é esse aqui, ó. O bom líder, ele delega para crescer mais. O que um delegado de uma delegacia faz? Ele assina, ó. Manda prender, manda soltar. O que é delegar na liderança? Diferente de delargar. Delegar é você dar, conceder autonomia para um liderado com muita responsabilidade e você confiar naquela pessoa. Não é você ficar sufocando. Não, não, assim não. Assim não. O liderado vai ficar com o saco cheio de você. Capitou? Então, esses sete itens, eu espero que sejam alguns passos, né? Algumas, tá vendo? Alguns favos de mel. Alguns favos que apareceram aí para você deixar mais doce a sua equipe. A equipe tá precisando de favos. A equipe tá precisando de líderes, ao mesmo tempo gestores, que manjam tudo de processos, e líderes, que manjam tudo de relacionamento. Gostou desse vídeo? Ah, então eu fico feliz. Dá um joinha aqui abaixo. Comente, compartilhe. Lembre-se que eu posso estar aí, eu e minha equipe, na sua empresa, capacitando seus líderes e seus liderados. Meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz, o PHD, que fala a língua do vendedor. Tá apagado, tá apagada? Fica tranquilo. Fique tranquila. O mundo tá esperando o seu brilho. Bora, bora brilhar.